Pai, papai, pae, papi, painho, paizinho, pai amigo, pai carinhoso, pai baixinho, pai charmoso, pai chiureque, pai fortão, pai de menino, pai grandão, pai atrapalhado, pai presente, pai amado, pai que defende, pai que ensina, pai de menina, não importa como se referimos. Nesse dia quero te dizer que você é muito legal. Te amo de montão. Feliz dia dos pais.